Espírito Santo Eu te amo, mas não é da boca pra fora Senhor conhece meu coração E sonda meus pensamentos Espírito Santo Vem como fogo e desce sobre mim E enche o meu ser Até transbordar do seu poder Sou apaixonado por ti Espírito Santo Meu Consolador Vem, Espírito Santo Um novo avivamento Quero ter Graças e louvores eu te dou Quero andar na tua presença Eu sempre vou E lhe obedeceu A velha criatura já morreu Um novo homem Ressuscitou Pra honra e glória A glória do Senhor Espírito Santo Vem como fogo E desce sobre mim E enche o meu ser Até transbordar do seu poder Sou apaixonado por ti Sou apaixonado por ti Espírito Santo Meu Consolador Vem, Espírito Santo Um novo avivamento Um novo avivamento Quero ter Graças e louvores eu te dou Quero andar na tua presença Eu sempre vou E lhe obedecer Eu sempre vou